E dá o... E dá o... Tô vendo que hoje eu vou arrumar uma namorada aqui, viu? Tô vendo, tô vendo Cibola de mais sucesso Vem! São dez motivos pra te amar que eu vou te dizer Dez motivos porque eu amo Eu amo você E essa é pros apaixonados dessa noite O nome da música é Dez Motivos Música da minha composição Dedicada especialmente pra todas as canções Um, eu gosto do teu beijo Dois, adoro o teu cheiro Três, é tão lindo o seu olhar Quatro, estou apaixonado Cinco, te quero do meu lado Seis, é tão bom te abraçar Sete, te quero pra sempre Oito, só vai dar a gente nove Você me faz sonhar Dez, é amor, 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 amor Amor, 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 Do meu lado Seis É tão bom te abraçar Sete Te quero pra sempre Oito só vai dar a gente Nove Você me faz sonhar Dez Amor, 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 amor 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 Posso dizer uma coisa pra vocês? Eu tô apaixonado por vocês em geral aqui Ei, paixão! Obrigado, meu Deus Obrigado, Petrolina E o nome dessa música É Ponto de Partida Cantei com a Márcia Felipe No sábado Nesse palco lindo Quem tava aqui no show da Márcia Felipe? Quem tava? Então vocês me viram cantar com ela, né? Foi uma emoção muito grande pra mim Poder cantar com a Márcia Felipe E eu coloquei essa música E com fé em Deus ela vai ver Márcia, eu te amo Ponto de Partida Sucesso, Márcia Felipe Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor Quero você Só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo adeus Não entro nesse jogo adeus Ou você fica comigo ou me deixa de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Eu quero que você seja Solta a voz e vem Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu Eu não, não quero mais Outro amor em sua vida Eu não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Olha, eu desejo toda felicidade Eu quero que você Seja feliz Eu não, não quero mais Outro amor em sua vida Eu não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Eu não, não quero mais Outro amor em sua vida Eu não, não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Na sua vida Na sua vida Eu amo vocês Eu amo vocês Lindo demais Lindo demais Sucesso, Andra Lima Vem pra cá, mulher Quem tá louca aqui hoje? Eu tô Cadê você? Cadê você? O que ninguém viu? Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí gritando Vai Gabrielzinho Que era salvado Que se meus tios Minha mãe, cadê você? Onde se escondeu? Porque só cresceu e não te mereceu Existe em ficar em cima desse muro Será mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de um lado Você apenas escolheu o cara errado Sobe no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derrubado Põe aquela roupa e o batom Entra no caminho, almeje o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As horas vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As horas vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca Quem é de Pedrolina, solta a voz! E a gente é louca, 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 louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Sou o Elio de Rua, o vivo pra você Juntamente com o Yanga Lima, rapaz! Chorou! Cadê você? Cadê você? Quem nem temeu? Desapareceu, na portada Subiu, tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só pensei que não se mereceu Existe ficar em cima desse mundo Se era mudança e que não tem futuro Hoje esse cara de um lado Você apenas escolheu o cara errado Sobe no presídico Causa do seu passado Não me adianta chorar pelo mês de ela Põe aquela roupa em um batom Valorinos Entra no que a amiga Me bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A sarauz vai deixar a boca Aproveitar a noite e ficar louca Me bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A sarauz vai deixar a boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Alguém amo pra vocês! Suíga, vai! Você é maravilhosa, minha dona Lima Suíga, suíga, suíga Suíga, vai! Louca, louca Uma salva de palmas pra ela, ei! Obrigada! Eu acho que a bagaceira vai começar agora A gente vai tocar uma música que se chama Como É Que Pode E a gente vai ver se a galera vai concordar agora, bora ver? Então, é isso mesmo Simbora, batera É nóis, como é que pode? Simbora! 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 Vamos ver se a galera vai confirmar Joga a mãozinha pra cima Uou, 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 uou Eita que a bagaceira vai começar agora Vai sim essa boca Me diz mulher Me diz como é que pode Você ir pro forró Me deixar em casa sozinho Você vai descobrir agora Tá certo não Como é que pode, mulher? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Você me deixa só Como é que pode? Como é que pode? Eu ficar em casa e você me forró Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Você me deixa só Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Eu ficar em casa e você me forró Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero posar Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero posar Vem de semana você vai pro bar Eu vou, eu vou pro forró Vem de semana eu vou pro bar Eu vou, eu vou pro forró E tudo bem, eu vou concordar Você vai pro forró e eu vou pro bar Tudo bem, eu vou concordar Você vai pro forró e eu vou pro bar E tudo bem, eu vou concordar Você vai pro forró e eu vou pro bar Tudo bem, eu vou concordar Você vai pro forró e eu vou pro bar Nananananã, sua mulher Ô mulher Fala homem Bora fazer um acordo Vem de semana eu vou pro bar Depois eu tomo uma cachaça com a galera E você vai ficar cuidando da casa sozinha Mas que acordo descarado esse, Samuga Você vai ficar em casa e eu vou pro bar Como é que pode mulher, como é que pode? Como é que pode? Você me deixa só Como é que pode mulher, como é que pode? Eu ficar em casa e você por favor Como é que pode, como é que pode, você me deixa só Como é que pode, mulher, como é que pode Eu ficar em casa e você por favor Mas eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero posar Eu só quero é dançar Eu quero chamegar, eu quero posar E de semana você vai mudar Eu vou, eu vou pro favor E de semana você vai mudar Eu vou, e você vai ter que concordar Viu, Samuca? Xiii, esse negócio do cara ir pro bar E a mulher ir pro forró, eu acho que não tá certo Cês acham que eu devo concordar com ela? Eu acho que a mulher tem que ficar em casa e o homem ir pro bar sozinho Mas se pode Eu devo concordar com ela ou não? Rapaz, Andra Lima Olha aí Já que tem um monte de mulher gostosa pedindo pra me concordar com a Andra Lima E tudo bem vou concordar, você vai pro forró, eu vou pro bar Tudo bem vou concordar, você vai pro bar E tudo bem vou concordar, você vai pro forró, eu vou pro bar Tudo bem vou concordar, você vai pro forró, eu vou pro bar Agora sim, seu amor Sui, guia do Anima Sui, guia do Anima Aí, isso Ô, bicho bom Vai, vai, vai Chora, sua pana Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho Puxa baixinho, puxa baixinho Quem quer tomar uma comigo hoje aí? Quem quer? Eita, nóis Vamos fazer o seguinte, então Essa também é nova E eu quero que vocês aprovem essa música É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara Aprenderam, aprenderam? É hoje É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró Suíga, São João de Petrolina Ô, bicho bom Solta a batidinha Solta a batidinha, vai calor Vai, 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 isso É hoje que eu vou tomar um porre Que eu bebo uma cerveja Que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo É hoje que eu vou tomar um porre É hoje que eu bebo uma cerveja É hoje que eu pego a minha gata, meto a cara no forró e vou até de manhã cedo Porró tá bom, porró tá bom demais Puxa o bote, samponeiro, samponeiro, toque mais Porró tá bom, porró tá bom demais E mete o dedo, tecladista, tecladista, toque mais Porró tá bom, porró tá bom demais Puxa o bote, samponeiro, samponeiro, toque mais Porró tá bom, porró tá bom demais Puxa a minha banda, vê que vem Ô bicho bom Calu na batera, faz aquela batidinha pro papai Forró tá bom, forró tá bom demais Puxa o pote, só foneiro, só foneiro, toque, mas só rota a mão Forró tá bom demais, mete o dedo, pedrinho no checlado, vai Olha, forró tá bom, forró tá bom demais De fone, só foneiro, só foneiro, toque, mas forró tá bom, forró tá bom demais Canta comigo, Petrolina E é hoje que eu vou tomar um porre Que eu bebo uma cerveja Joga baixinho pra galera responder, joga baixinho É hoje que eu vou tomar um porre Que eu bebo uma cerveja Que eu pego a minha gata Quem tá solteiro não grita, me vê Ô bicho bom Raíssa Pedir pra parar Pessoal, infelizmente chegou o final do nosso show Obrigado, amo vocês do fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado dessa noite linda Obrigado, Petrolina Bora fazer a saideira agora Valeu Vamos fazer uma energia positiva Joga a mãozinha no céu E canta essa música comigo Eu agradeço do fundo do meu coração Obrigado Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ama por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão baixo e bonito Saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrido E também ter morado em outros corações É sim ter amigos contigo em todas as situações A gente não seria a graça do mundo se fosse assim Vai lá no camarim que eu tiro com vocês Por isso eu prefiro sorriso Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Camarim, camarim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrindo a se compartilhar Também não é contra correr contra o tempo pra ter sempre mais O que quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no corpo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala parceiro A gente é só passageiro pra x a parte Liga a gente de coração Laia, 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 laia Canta comigo, vamos lá Que a vida é trem vaga Obrigado, meu fundo do coração Tô ligando pra você Não é mais de um orelhão Eu não durmo mais na praça E nem cato pra pernão Eu não junto mais latinha Encontrei minha mãezinha E também o meu irmão Obrigado, Petrolina Até a próxima, se Deus quiser Um beijo no coração de todos vocês Quando eu passo e alguém fala Olha o menino de rua Eu sempre me emociono A lembrança continua Uma lágrima até vem Mas eu digo que estou bem Depois da ajuda sua Ainda não sou doutor Mas eu estou muito feliz Por enquanto eu sou cantor Eu faço shows pelo país Eu tenho tudo que eu não tinha Guardo em minha carrocinha Pra lembrar do que eu já fiz Tenho tudo que eu não tinha Mas guardo em minha carrocinha Pra lembrar do que eu já fiz Obrigado, Petrolina Até a próxima, se Deus quiser Um beijo no coração Quem quiser tirar foto comigo Pode ir no meu camarim Que tá aberto pra geral Um beijo Obrigado, Petrolina Obrigado, Prefeitura Miguel Coelho Maria Helena Obrigado, gente Amo vocês Deus abençoe Tchau, tchau 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 Tchau